e aí rapaziada beleza vou fazer um vídeo zinho aqui de teste não sei se aqui um dia chega aí pro ar mas este aqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando essa câmera é do do meu filho ganhou recentemente aí é uma e já tá querendo andando numa pc chala pcx 150 a primeira 2013 muita gente acha que nem existe pcx 2013 é a primeira hora em 2013 modelo 2014 foi o primeiro ano que fabricou né meu nome é ricardo eu tô saindo aqui de guarulhos vou fazer uma correria rapidinho só pra buscar buscar não trocar né eu fiz aí uma manutenção na motoca 24 mil quilômetros e na hora de pedir a pastilha eu não reparei o cara também nem se ligou eu tô pedindo um monte de peça de pcx quando chegou na pastilha ele entendeu que eu falei xlx eu peguei a peça também não reparei bom tá bom é bom que eu dou um rolezinho e aí vocês vão comigo aqui é tô entrando aqui na dutra para quem não conhece guarulhos é praticamente um bairro de são paulo e agora tô entrando aqui na via dutra hoje é sexta-feira dia sei lá que dia que é hoje dia 8 eu acho mostrar um pouquinho da rotina aí como que é o dia a dia motinha que faz pouco barulho toma fechada pra cacete aí vocês vão comigo aí de carona nem sei se o ângulo tá bom mas eu e meu filho a gente tá testando tudo aí né tô usando um capacete ebf não é capacete de pista talvez vai pegar um ventinho aí microfone do da céu e é isso aí bom pra quem tem vontade de andar de pcx principalmente para as mulheres aí que não deixa o maridão comprar pcx é isso aqui ó ela anda 90 a 100 mais do que isso a gente tá até forçando claro que essa daqui mesmo ela é mexidinha